Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, Vitor. Quem fala é o Vitor Televi. Depois da última comida de rabo que o senhor me deu, no último áudio, eu deixei pra comprar minha próxima moto em final de 2024, começo de 2025, uma moto nova, né? Opa. Na visão do senhor, como é que vai estar o mercado até lá? O senhor acha que Zontes vai diminuir o preço? Será que a FZ25 já vai ter um novo modelo? A Honda vai continuar sendo a Honda, não vai fazer nada de novo? E a Bajaj? Será que vai trazer modelos inovadores? O Royal Enfield vai continuar aumentando e a 450 vai fazer o rebuliço no mercado? Boa. Abraço, Chico. Boa, Vitor. Boa noite, Chico, tudo bem? Só complementando agora aqui, gostaria de falar que eu tô iniciando meu TCC e aí meu trabalho de conclusão de curso, semestre que vem na faculdade, direito, e eu vou fazer sobre importação e exportação de motos. Legal. E pelo incrível que pareça, os faraônicos da DAFRA foram a empresa que mais colaborou atualmente pra minha pesquisa nesse ramo. Então eu gostaria de parabenizar o pessoal da DAFRA. Um beijo, Vitor. Tem o pessoal da Motu também, né, que importou as motinhas da TVS, viu, Vitor? Pra colocar na sua lista aí de empresas aí pro seu TCC, a empresa de aluguel de motos Motu, que também foi uma das maiores importadoras desse ano de 2023 com as motinhas da TVS pra aluguel de motos. Então coloque aí na sua lista. Bom, excelente sua pergunta. Você fez vários, você fez um apanhado aí de várias marcas, vários modelos. E eu digo o seguinte, o ano de 2024 será um ano de mudanças. Mudanças pra algumas marcas, mudanças de chave pra outras. E eu acredito que vai ser uma mudança pra geral, tá? Mas algumas marcas já mostraram suas cartas, já baixaram as cartas. Por exemplo, Honda baixou já suas cartas. Só que ela tem ainda, na minha opinião, duas cartas na manga. Ela tem, na realidade que vale uma, né? Mas ela tem o motor 160 que é uma incógnita. Duas, eu vou colocar mais uma. E ela tem a XRE 190. Então ela tem duas cartas na manga que ela ainda não baixou, ela ainda não mostrou. E pode ser a grande cartada da Honda. Por quê? A Honda é a maior montadora do Brasil. Detém aí de mais de 70% do mercado. Provavelmente vai fechar esse ano com mais de 70% do mercado. Se ela diminuir dos 70%, vai ser impressionante. Porque são sinais, né? Então vamos aguardar aí no fechamento desse ano, no acumulado. Pra sabermos se a Honda baixou dos 70%, porque se ela diminuiu, a sua margem de 70% vai ser histórico. E mostra mudanças aí no mercado e isso é positivo. E eu enxergo que a Honda ainda tem essas duas cartas na manga, que é o motor 160. Se ele vai se manter no mercado ou se a Honda vai abandonar esse projeto e vai embarcar no projeto 190. Eu já vinha falando disso há anos e torcendo que a Honda abandonasse o motor 160 e focasse no motor 190. Seria uma baita evolução. Por mais que vocês, a maioria das pessoas que são proprietários de motos 160, digam que, ah, mas é a mesma coisa. A parte de cima, a parte de baixo é a mesma coisa. Mas tem diferença, gente. O motor 190, o 160 é baseado no 190. E o 190, ainda assim, ele é mais confiável e mais durável do que o 160. O 160, ele foi feito para quebrar. Enquanto o 190, ele dura mais do que o 160. E ele é bem melhor do que o 160. Ele, além de ter mais torque e mais potência, ele é tão econômico quanto, proporcionalmente falando. Então, eu vejo com bons olhos se a Honda, ela realmente abandonar o motor 160 e nessa virada aí de 2024 para 2025, anunciar aí a CG com o motor 190. É muito difícil isso acontecer, mas é possível. Então, existe ainda essa carta da Honda. Se ela vai manter o motor 160 colocando aí algum tipo de catalisador, algum apêndice para poder passar nas leis de emissões de gases poluentes e manter os 14 cavalos. Ou se ela vai abandonar esse projeto e ir para um projeto com a maior cilindrada para poder passar pelas leis de emissões de poluentes agora do M5 e as futuras. Porque cada vez mais as leis vão ficando mais apertadas, né? Então, pode ser. A Honda tem essa carta na manga, além de ter a XRE 190, que não tem modificações há pelo menos 6, 7 anos. Só muda-se os adesivos e cores cabriocráticas e adesivos inoxidavelmente hipnotizantes. E a Honda, ela pode sim fazer uma baita mudança. Imagina a saída da XRE 190 ou a manutenção aí da Brosta 190 ou a manutenção da Brosta 160 e a mudança da XRE 190 para um visual seguindo o padrão aí da XRE 300 Saara. Então, ainda existem aí duas cartas na manga da Honda para 2024 e que são importantes porque o motor 160 é o motor mais vendido do Brasil. Então, isso pode gerar um baita impacto positivo ou frustrante para os consumidores, tá? Eu não vou nem dizer negativo porque negativo já é. Esse motor é uma bosta. Motor 160 é uma bosta. É uma porcaria. A gente sabe disso. Não dura, né? Quebra e faz com que a Honda, ela gire essas motos em dois em dois anos porque ninguém fica mais de dois, três anos com uma moto dessa sem levar para a retífica. Então, ruim a gente sabe que é. Na Zerda, a gente sabe que o consumidor brasileiro está. Então, pode ser frustrante porque a gente tem uma expectativa alta ou realmente a gente bater palma e falar assim, pô, a Honda, ainda bem, abandonou esse projeto, agora vamos olhar para frente e vai ser agora bom. E eu vou bater palma. Eu vou dizer, pô, agora a Honda, está difícil bater a Honda. Eu vou dizer isso, sabe? Está difícil bater a Honda. Como eu estou falando no projeto que virá aí, a NX500, vai ser difícil bater a Honda. Muitas marcas vão ter dificuldade de bater a Honda quando essa NX500 chegar aqui, tá? Quando a CB500 Hornet chegar aqui, quando a Transalp chegar aqui, quando a Hornet 750 chegar aqui, vai ser difícil bater a Honda. A Honda vai botar preços absurdos, mas com a potência da Hornet 750, da Transalp, a qualidade da moto e a qualidade da NX500, a qualidade que vai vir a CB500 Hornet. Então, a Honda, ela subiu o degrau. Então, eu espero falar isso para essas novas cartadas. A Yamaha, eu não tenho expectativa nenhuma. Então, não vou gerar aqui nenhum tipo de expectativa para 2024, para a FZ25, nem para a Lander. Não tenho expectativa. Se alguém me pedir para apostar, eu aposto contra, tá? A Yamaha, eu acho, assim, tem 50% de chance do contrato que a Yamaha fez com os pleiadianos, deles trazerem aqui através... Vocês sabem que eles vão criar um buraco de minhoca. Eles já estão com a produção em andamento dos catalisadores dos pleiadianos, lá das pleiades, o supercatalizador extraterrestre, que eles provavelmente chegarão aqui, provavelmente aí, talvez no primeiro semestre ainda, de 2024, aqui na nossa região aqui do sistema solar. Até eles chegarem aqui, talvez leve alguns meses, ou talvez algumas semanas, depende de onde o buraco de minhoca foi aberto, até que eles consigam distribuir o carregamento de catalisadores das pleiades extraterrestres para que a Yamaha coloque implante na FZ25 e na Lander 250. Então, vamos aguardar. Eu acredito que esse contrato, ele seja efetuado, efetivado, para até o final de 2024 estejam instalados esses catalisadores extraterrestres nas duas motocicletas, ou pode ser que a Yamaha tenha feito aí algum projeto e lance durante o ano, que eu acho que tem 50% de chance disso acontecer. De qualquer forma, se vocês quiserem que eu aposte, eu apostarei sempre contra a Yamaha, porque só tem me mostrado que isso é uma empresa merda, bosta, aqui no Brasil. Os produtos são bons, mas a empresa é uma bosta, é um lixo. Pessoal do marketing, um beijo para vocês. Em relação a Royal Infield, tem uma... Existe uma movimentação no backstage muito forte. Eu, infelizmente, eu não posso, por questões até legais, eu não posso aqui falar para vocês, porque eu não vou me prejudicar por causa disso. Mas eu sei de muita coisa que está rolando. E eu sei de coisas que estão rolando, não por brasileiros, eu sei por gente de fora. Eu converso com algumas pessoas e eu tenho informações de fora sobre a Royal Infield Brasil. E eu tenho algumas outras informações que essas fontes que conversam comigo... Por exemplo, agora mesmo, antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com uma fonte minha da China. Essa pessoa tem acesso ao WhatsApp. Para alguém disser assim, ah, chinês não usa o WhatsApp. Usa sim, tem permissão do governo, está sendo lá monitorado. E eu tenho, pelo menos aqui, alguns contatos da China, que eu converso com pessoas da China mesmo. Já mostrei aqui para vocês, uma vez que eu estava conversando sobre... Até séries, falando alguma coisa de cultura. Às vezes dá para fazer um papo fora dessas questões profissionais. Mas eu tenho alguns contatos. E agora, antes de entrar na live, eu estava conversando com uma pessoa da China. Porque lá, agora, à noite, está no horário de trabalho. Então eu tenho contato, não somente com a China, mas pessoas da Índia. E eu converso com algumas dessas pessoas que me passam informações do que está acontecendo aqui, no backstage, né? E do que está rolando por trás. Então tem uma coisa que está acontecendo... Algumas coisas estão acontecendo na Royal Enfield Brasil e na Royal Enfield Índia. E com concessionários. É o que eu posso dizer aqui para vocês, tá? E essas informações eu tenho direto da fonte mesmo. Fonte! Tá? E eu não tenho uma fonte só, não. E muita coisa está acontecendo. Então a Royal é uma interrogação para 2024. O que eu enxergo é que, do jeito que está, fica inviável para a Royal Enfield Brasil. Como é do jeito que está? Cobrando um valor acima do que as pessoas acreditam que vale uma moto da Royal. Eles conseguiram bater a meta vendendo novembro e agora estenderam a promoção para todos os concessionários com... Sem cobrar frete de dois mil reais. Sem cobrar frete de dois mil reais. Até o dia quinze de dezembro venderam bem. Muitas pessoas que aguardaram para comprar uma Royal Enfield conseguiu comprar com desconto, entre aspas, de dois mil reais. E como eu havia dito, a Scrum, que é uma pena isso ter acontecido, porque a moto é boa. A Scrum flopou, flopou. A Royal Brasil praticou um preço equivocado. E eu disse isso lá atrás. Ela botou a Scrum no preço da Himalayan e aumentou o preço da Himalayan. O que aconteceu? Ninguém comprou a Himalayan. Ninguém comprou a Scrum como esperavam. O que é ninguém, gente? Não é que... Ah, mas meu amigo comprou. Ah, mas eu comprei. Ô, amiguinho, eu estou falando de acordo com a expectativa da Hebra, Royal Enfield Brasil. A gente está falando de mercado, a gente não está falando da sua vida, do seu quintal. A gente está falando do todo. Então, o que a Royal Enfield Brasil esperava não rolou, porque eles erraram na estratégia. E por que eles erraram na estratégia? Porque eles precisam bater meta. Eles precisam performar. Eu já mostrei aqui qual é a dívida da Hebra com a Royal Enfield India. Tudo isso gera um peso, gera uma pressão. Eles precisam performar. E eles acabaram aumentando demais o valor das motos. E aí, não vendeu Scrum como eles esperavam. Flopou. O que aconteceu? Está cheio de Scrum nas concessionárias. Está cheio. Cheio. O que aconteceu? Aconteceu, agora em dezembro, 3 mil reais de desconto. Isso quer dizer o quê? Esse preço de R$ 21.990, era o preço que essa moto deveria ter chegado. Vocês entendem? Em maio. Essa moto, quando chegou aqui no Brasil, em maio, foi lançada. Ela era para ter chegado por R$ 22 mil. Era esse preço que eles deveriam ter praticado. Mas não. Eles praticaram R$ 25, R$ 27, R$ 26, sei lá. Dependeram da região. E não foi para frente. Lembra do que eu falei da Hunter? Eu disse, ela vai vender por seis meses e vai chegar no platô e não vai vender mais do jeito que estava sendo vendido. Chega no topo, vai só cair. Já aconteceu muito antes dos seis meses. Poucas pessoas compraram Hunter como a Royal planejou. O que aconteceu? Vendeu bastante agora porque baixaram, entre aspas, R$ 2 mil. Pararam de cobrar aquele, entre aspas, frete. Vendeu bem. Muitos concessionários como a Royal Enfield Campinas dobrou as vendas. E a Royal Enfield Campinas está com a promoção de R$ 3 mil de desconto da Scrum 411. R$ 3 mil de desconto. R$ 21.990. E R$ 2 mil de desconto em todas as motos da Royal. Isso é positivo. Isso é legal. Então, para vocês verem como a Royal Brasil, ela errou na mão, perdeu a mão. Porque ela poderia ter praticado isso durante todo o ano, visto que o preço das peças é alto. E ela poderia ter vendido muito, performado bem esse ano. Ah, mas vendeu não sei quantas motos, bateu as R$ 10 mil motos. Mas poderia ter vendido muito mais. Poderia ter batido a meta muito antes. Poderia até ter passado. Ou poderia até ter performado de uma forma diferente. Mas não desse jeito. Então, se a diretoria da Royal Enfield Brasil entendeu o recado do consumidor, eles vão manter esses preços em 2024. Se eles não entenderam isso e eles continuarem com os preços altos, assim como o preço de manutenção alto, que todo mundo sabe que manutenção é alta para a Royal aqui no Brasil. Então, todo mundo aceitou isso de certa forma. Quem comprou a Royal entende isso. Mas o que a galera não aceitou bem é, pô, você já cobra alto na manutenção. Você já quer cobrar alto no preço da moto, pô. Aí não vale a pena. Então, se a Royal Enfield Brasil, a diretoria da Rebra, entendeu o recado do consumidor, vai baixar o preço, vai colocar 2024 as motos no preço que elas deveriam praticar, com menos de R$ 2.000, não ter frete, essas coisas. E aí eu acho que a Royal pode sim dar uma virada positiva e vender bem. Vender bem. Por exemplo, bater o 2024, Scrum a R$ 21.990, R$ 22.000, vai vender muito. Vai vender muito. E Malayan, R$ 2.000 a menos, voltou para R$ 25.000, vai vender muito. Por quê? Porque a galera entende, pô, agora está num valor justo. Está num valor, não é barato, mas é justo. Porque a gente já paga manutenção cara. E aí sim, a Royal vai performar menos, mas vai realmente voltar àquela progressão que a gente viu em 2022. Em 2022, a Royal bateu um recorde próprio. Porque até 2022, a Suframa permitiu passar 10 mil unidades, de motos até 450 cilindradas, e chegar até 20 mil unidades. Porque houve aquela situação do C19 em 2020, então a Suframa permitiu uma colher de chá aí para todas as montadoras até 2022. E a Royal passou as 10 mil unidades facilmente, ainda vendeu mais um pouco. E performou bem, praticou bons preços, a diretoria mandou muito bem em 2022. Sequer eu fiz uma crítica à Royal. Quem me critica de forma pessoal, falando de mim e não a minha ideia, é porque não tem argumento. E não me acompanha. Simplesmente ouve alguém falar e replica. E em 2022 inteiro elogiei a Royal. Em 2023, eles realmente se sentiram pressionados pelos números, e eles tinham que performar. Está aí o resultado. Royal com baixas vendas. Quem disse, ah, mas vendeu bem. Não está fazendo a leitura certa. Alguns modelos simplesmente encalharam o exemplo da Scrum, e a Hunter também não teve uma aceitação boa. Eu espero que a Rebra, a diretoria da Rebra, repense e mantenha esses preços com redução de 2 mil reais, que é o frete, entre aspas. Para poder vender bastante, a gente poder indicar, porque a moto é boa. A Raudiu, ela vai ter que atualizar alguns produtos, exemplo das motos carburadas. Acredito que a DK150, ela dê tchau-tchau, porque ela é carburada. A Lindy 125, acredito que ela seja injetada, ou eles lancem algum produto no lugar. Assim como a Chopper Road 150, que ela precisa, ou de uma injeção, pode ser o motor da Master Ride 150, que eu espero que não seja, que é injetado, ou o motor da DK160, que é injetado. Eu espero que esse motor vá para a Chopper Road, né? Mas sim, a Raudiu, ela vai ter que atualizar aí, ou tirar de linha algumas motos, ou atualizar outras. No caso específico da Chopper Road, que é uma das melhores motos da Raudiu, e é uma moto icônica, porque foi o primeiro modelo da Raudiu aqui no Brasil, eu espero que eles mantenham essa moto como motor, que eles já têm, que é o motor da DK160, ou DR160. Motor excelente, de 15 cavalos, injetado. Uma das melhores motos da marca. Então, poxa, vale a pena a Raudiu repensar, porque é uma moto que vende bem, tem uma excelente aceitação. Eu acho uma moto mais interessante do que a Master Ride. A Master Ride é ótima, tem um excelente acabamento, mas a Chopper é mais barata, mais acessível, mais simples. Eu gosto muito da Chopper. E, por fim, a Zontz. Eu acho que a Zontz, ela vai... A minha expectativa para a Zontz em 2024 é zero. Zero. Porque hoje, a JTZ, ela tem duas opções, na minha visão. Ela vai optar, na realidade, três. Três situações. E que eu espero que ela tome uma decisão por uma desses três caminhos. O caminho um é manter o preço alto, preço de peças e preço de aquisição da Zontz da linha 310 alto, e vender cada vez menos. As pessoas não acreditam mais nessa moto pelo preço que é praticado. Dois. Eles trazerem o modelo 350. Se eles fizerem isso, é um tiro no pé. Porque quem comprou 310 vai ficar revoltado. E as pessoas que vão ver que, em menos de um ano, eles descontinuaram o modelo para colocar outro, isso não gera confiança para quem vai comprar. Porque é a mesma coisa que a Kaoha Cherry fez. A Kaoha Cherry fez, colocou um carro, não sei se foi o Tiggo 5, enfim, colocou um Tiggo desses, e em oito meses, tirou o carro de linha. Isso gerou uma desconfiança geral na Kaoha Cherry. Muitas pessoas sequer têm coragem de comprar um carro da Kaoha, exato da Kaoha Cherry, por isso. Isso não gera confiabilidade na marca. E tudo isso, essas empresas precisam prestar atenção. Como a Kaoha Cherry se achou superior às outras, foi lá, deu o soda, se tirou o Tiggo 5 de linha, com oito meses de lançado, e se prejudicou muito. Se prejudicou muito, porque muitas pessoas, elas pensam duas vezes antes de colocar seu dinheiro no produto de uma marca que sequer respeitou quem comprou um lançamento. Em oito meses, tirou a moto de linha. Então, se a JTZ tirar a linha 310, vai ser um baita tiro no pé. E se trouxer a linha 350, tirando a linha 310, que eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou criando um cenário. Preciso deixar isso muito claro. Até para fins jurídicos, para a própria JTZ, que eu estou criando cenários, eu estou fazendo análise e gerando cenários aqui, para o pessoal do jurídico aí da JTZ tentar me achar numa casca de banana no chão. Não vai conseguir não, tá bom? Então, é o seguinte, se isso acontecer, da JTZ tirar a linha 310 e chegar com uma linha 350, isso pode ser um tiro no pé. O que pode acontecer, e pode ser um tiro no pé, porque gera muita desconfiança do consumidor. Bom, em menos de um ano, tirou a linha 310, supostamente, tá, gente? Tira a linha 310 e coloca a linha 350? Então, eu não confio. O que garante que daqui a um ano eles não tirem a linha 350 quando lançar um outro modelo pelas ONGs? Então, eu estou criando cenários hipotéticos, fazendo uma análise futura, para que vocês possam entender os cenários. Então, esse seria o cenário 2, se eles trouxerem a linha 350 e supostamente tirando a linha 310, mas pode ser que eles venham com a linha 350 e mantenham a linha 310. em operação. Pode ser. Mas, ainda assim, pensem comigo, se a 310, eles mantiverem o preço alto colocando a linha 350, ela não vai fazer sentido, porque ela vai ser mais cara do que a 310. Então, a linha 1 e a linha 2, elas são autodestrutivas para a JTZ e as ONGs do Brasil. E aí vem o caminho 3, que era esse o caminho que eu acho que a JTZ supostamente deveria seguir, que é baixar o preço das suas motos, diminuir a margem de lucro, mantendo até o preço alto das peças para poder girar e compensar, porque eles realmente, eles acreditam que o preço está bom, mas pelo menos possam fazer como a Royal Enfield faz, mantém o preço de peça e manutenção caro e o preço de aquisição. Antigamente a Royal fazia isso, e preço de aquisição das motos baixo. Então, o caminho 3 seria o caminho ideal para as ONGs tentar reverter o problema que nesses últimos meses eles mesmos causaram quando aumentaram o preço da moto, baixando o preço de aquisição da sua linha 310, sem trazer a linha 350, porque não adianta baixar o preço e trazer a linha 350, porque isso vai gerar desconfiança no consumidor. Da mesma forma, ninguém vai comprar a 310, porque não adianta você trazer um produto acima que a linha 350, baixar o preço da 310, o cara vai falar, pô, eu vou comprar a 310 que esses caras vão descontinuar, pô, não vou comprar. E é basicamente isso, é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, se a JTZ, ela trouxer a linha 350 e baixar o preço da 310 e elas coexistirem, ninguém vai comprar a 310, porque vai ficar desconfiado. é sabiado. Bom, eles trouxeram a 350, vão descontinuar a 310. Mas se eles mantiverem a linha 310 e deixar a linha 350 para 2026, 2025, eu acho que 2026 seria uma boa. e manter pelo menos aí 2024 e 2025 seguindo a linha 310, vendendo, isso vai gerar maior confiabilidade, as pessoas vão ver que o produto tem qualidade, vai ter um preço de aquisição bom para um produto que é bom e vai reverter toda essa situação de desconfiança que o consumidor adquiriu nesses últimos meses e foi gerado pela própria JTZ, pela própria Zontes. Então, acho que esse terceiro caminho seria o ideal para Zontes. E aí, eu estou criando três situações hipotéticas, não sei qual das três eles vão seguir, sequer se eles vão seguir esse caminho ou o quarto caminho que eu não faço ideia.